Olá, meu querido e minha querida. Olha só, agora vamos resolver questões sobre a tabela verdade e seus conectivos. Gente, isso daqui é o máximo do raciocínio lógico. É muito bacana quando você consegue entender e consegue resolver este tipo de questão, porque te dá uma euforia tão grande na hora de resolver uma questão dessa e você acertá-la que você não tem ideia. Mas gente, pensa sempre no seguinte, você vai ter que pensar nos conectivos lógicos e além disso não é nunca o seu achismo. Não vai pelo seu achismo, ou seja, eu acho que é isto. Não, é o que o raciocínio lógico te diz, é o que os conectivos lógicos te induz a você a pensar. É sempre eles que vão te falar, é a regra deles. Você apenas utiliza a regra deles. Não vai pensando que raciocínio lógico é só resolver as questõezinhas no achismo. Ah, eu acho que isso daqui está certo, eu acho que isso daqui está errado. Não, não é assim. Tem que seguir a regra. Tem todo um padrão para você estar seguindo. Ok? Então vamos ver primeiramente que é muito importante vocês saberem dos conectivos lógicos. Mas de quais conectivos lógicos eu estou falando? É lá do E, que é a conjunção, que é esse sinalzinho. Do OU, que é a disjunção simples, que é esse daqui. Que é do C então, que é a condicional ou também chamada de implicação lógica, que é esse daqui. Também é o C e somente C, que é a bicondicional. OU é aquele que é esse sinalzinho aqui. E também temos o OUOU, que é a disjunção exclusiva. O OUOU é o símbolo da disjunção, mas o tracinho embaixo é a disjunção exclusiva. E também temos a negação. A negação também é importante que nós ficamos atentos. É este símbolo aqui. Por que a negação também é importante? Porque se algo for verdadeiro e você tiver que negar, você vai transformar aquela verdade em uma mentira. Aquilo vai ser falso. Então vai ser não aquilo. Agora, se algo já é falso, já é não aquilo, e você quer fazer a negação daquilo, é você transformar aquilo em algo positivo. Mas para isso tudo tem que saber as regras de cada um destes conectivos. Você sabe a regra do conectivo E? Quando que é verdade e quando que é mentira no E? O E pensa assim, a conjunção. Se apareceu uma falsa, tudo já vai ser falso. Então se eu tenho uma proposição simples falsa, o resultado da análise dela vai ser falsa. E no OU? No OU é o contrário do E. Ou seja, como se eu contrário do E? Se apareceu uma verdade, não importa qual seja o valor da outra. A resposta já vai ser uma verdade. Então no OU, se um V tiver apenas um V ou tiver os dois Vs, a resposta vai ser verdade. E no C, então? O C, então, é aquele que você lembrar da Vera Fischer. Por que? Porque é o único caso onde a tabela verdade do C, então, vai ser uma falsidade. Então Vera Fischer falsa. É o único caso onde dá uma falsidade. E no C e somente C? O C e somente C vai ser verdade quando ocorrer o quê? Quando ocorrer o seguinte. For VV e FF. Ou seja, quando ambos forem verdade ou ambos forem uma falsidade. E isso é verdade no C e somente C. E no OU? No OU é o contrário da bicondicional. Ou seja, vai ser verdade quando? Quando que vai ser verdade no OU? O OU vai ser verdade quando uma for verdade e a outra for mentira. Então se a primeira for verdade e a segunda for mentira, ou a primeira for mentira e a segunda for verdade, também dá uma verdade no OU. E a negação? Se algo é verdadeiro e eu vou negá-lo, isso vira falsidade. Então se P é verdade, o não P é falso. É isso que vocês devem lembrar. É isso que são os conectivos lógicos. É um resumo básico sobre todos os conectivos lógicos que vocês devem lembrar. Lembrando disso, gente, não precisa resolver a tabela verdade. Por quê? Imagina se vocês tivessem que fazer a tabela verdade para cada um desses conectivos em todas as questões que vocês forem resolver. Nunca vocês iriam resolver todas as questões a tempo hábil de terminar a prova. Vamos ver as questõezinhas então sobre isso. Primeira questão. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que segue. Se P, Q, R e S forem proposições simples, então a tabela verdade da proposição P, Q implica em R ou S terá menos de 20 linhas. Será que você precisa fazer a tabela verdade desses caras para saber se vai ter menos que 20 linhas ou se vai ter mais do que 20 linhas? Não. Nós não precisamos fazer essa tabela verdade. Basta lembrar que o número de linhas de uma tabela verdade é dado pela fórmula 2 elevado a N, onde N é o número de proposições simples. Neste caso, ele disse aqui no início o seguinte, P, Q, R e S são proposições simples. Se são proposições simples, então eu tenho 4 proposições simples. Agora, para resolver essa questão, basta fazer 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, o número de 6, 6. Então, o número de linhas que esta tabela verdade teria, seria de 16. Então, se daí está certo ou se daí está errado? Ele fala que tem menos de 20 linhas. 16, ele é menor que 20. Se 16 é menor do que 20, esta afirmação está certa, ok? Porque 16 é menor que 20 e são 16 linhas. Bom, sabemos que P, Q, R, S já eram quatro proposições simples. Então, se já são proposições simples aqui, é só utilizar essa formulinha, 2 elevado a N, tá bom? Não se esqueçam disso. Tem a formulinha de 2 elevado a N, para saber o número de linhas de tabela verdade. Não é tão comum cair questões assim, mas vocês têm que ficar atentos a qualquer tipo de possibilidade, né? Porque depende do organizador que vocês estarão prestando a prova. Vamos ver uma próxima questãozinha? Olha só, nova questãozinha. Considere as afirmações e seus respectivos valores lógicos. Então, é para considerar as afirmações e os seus respectivos valores lógicos. Então, você vai emitir o seu pensamento? Você vai dizer se é verdadeiro ou se é falso? Você? Não. Você tem que pensar no que está escrito. Ele falou o seguinte, Maria é uma excelente enfermeira. Isto é falso. Eu vou chamar isso daqui, ó, Maria é uma excelente enfermeira. É uma proposição simples. Então, eu vou chamar de M. Então, M é falso. Então, Maria, ela é uma excelente enfermeira? Não, ela não é uma excelente enfermeira. Joel não é um carpinteiro. Isto é verdadeira. Se Joel, ó, apareceu o não, não apareceu? Se Joel não é um carpinteiro, então eu vou chamar isso daqui de não J. Não J é o quê? Não J é verdade. Isto significa que J é o quê? Falso. Então, se eu falasse assim, Joel é um carpinteiro. Isto é falso. Porque Joel não é um carpinteiro. Isto é a verdade. Paulo é um cantor de pagode. Se o Paulo é um pagodeiro aí, a gente vai falar que isso daí é verdadeiro ou isso daí é falso? Nós não. A questão diz que é verdadeiro. Então, se eu chamar isso aqui de P, eu sei que o P, ele é verdadeiro. E a última análise aqui, da última afirmação, é o seguinte. Sandra não é uma analista competente. Isto é falso. Então, eu chamo isso aqui de não S. Não S é falso, certo? Se não S é falso, significa que S é uma verdade. Então, olha só. Essas são as análises que eu tiro deste enunciado aqui. Nós tiramos essas análises porque foi dado para nós o que era cada uma destas orações aí. E aí, veja bem, a alternativa que apresenta uma proposição composta verdadeira é... Então, ele quer saber uma alternativa que representa uma proposição composta verdadeira. Vamos ver, então, o que ele vai dizer de alternativa. E tem A. Se Paulo é um cantor de pagode, então Maria é uma excelente enfermeira. Vamos transformar... Ó, eu deixei aqui embaixo para nós sabermos o que era cada uma daquelas quatro afirmações que ele nos deu. Então, veja bem. Se Paulo é um cantor de pagode, então Maria é uma excelente enfermeira. Paulo ser cantor de pagode era o meu P. Qual que é o conectivo lógico que eu tenho aqui? Se, então. Então, é a condicional. Então, P implica em... Aí, Maria é uma excelente enfermeira. Então, eu vou chamar aqui de M. Olha só. O P, ele é... Verdade, não é? Se o P é verdade, o M, ele é o quê? Uma? Mentira, é falsa. Então, isso aqui dá uma falsidade. Analise a tabela verdade da condicional. Quando que a tabela verdade da condicional gera falsidade? Só quando tiver Vera Fischer. Então, tudo isso daqui é falso. Então, não é verdade isso daí. Por isso que a gente vai analisar uma por uma para chegar nessas conclusões. Pode ver que eu não fiz tabela verdade. É só lembrar de quando dá verdade e quando dá mentira em cada uma delas. Você não precisa fazer tabela verdade. Item B. Joel não é um carpinteiro. Então, é não J. Qual que é o conectivo lógico? E. Conjunção. E. Sandra não é uma analista competente. Então, é não S. Vamos ver os valores lógicos dessas proposições simples. Não J é? Verdade. E. Não S é? Falso. Lembra da tabela verdade da conjunção? Que é o E. Só vai ser verdade se ambos forem verdade. Como deu um V e um F, isso é falso. Então, também não é a alternativa B. Alternativa C. Paulo não é um cantor de pagode. Então, é não P. Ou Sandra é uma analista competente. Ou S. Veja bem. Não P. O P, ele é verdade. Então, não P é falso. Só que o conectivo aqui é o ou. Ou o que? S. S é o quê? S é verdade. Por quê? Porque não S é mentira. Então, S é verdade. Então, falso com verdade na disjunção simples dá o quê? Dá uma verdade. Por que dá uma verdade? Porque na disjunção simples, se uma delas forem verdade, o resultado vai ser verdade com toda a certeza do mundo. Então, vamos ver as próximas alternativas. Se Maria não é uma excelente enfermeira. Então, é o sim, então. Que é a condicional. Maria não é. Então, é não M. Sandra não é analista. Então, é não S. M é falso. Não M é verdade. Não M implica não S. Não S é o quê? Não S é falso. Então, se eu tenho uma verdade e tenho uma falsidade, na condicional, isso dá falsidade. Vera Fischer. E. Joel é um carpinteiro. Bom. Joel é um carpinteiro. J. Ou. Disjunção simples. Paulo não é cantor de pagode. Então, é não P. Ó. Joel não ser carpinteiro, que era a verdade. Então, Joel ser carpinteiro é mentira. É falso. Então, dá F. Ou. O P. P é verdade. Mas não P é falso. E na disjunção, só tem uma condição de ser falso. Quando os dois forem falsos. E é o que deu aqui. Então, por isso que isso aqui é falso. Logo, a alternativa correta foi qual que era? Paulo não é um cantor de pagode. Ou Sandra é uma analista competente. Ok? Observem o seguinte. Nessa questãozinha aqui, que foi a primeira questãozinha que nós fizemos a análise completa, nós não emitimos opinião própria. Nós fizemos a análise do que foi nos dado para depois chegar na conclusão. Então, foi a lógica, foi as regras da lógica que nos deu essas condições aqui. E é isso que devemos ficar atentos para resolver, beleza? Vamos ver uma próxima questãozinha sobre isso? Olha só. Considere as seguintes proposições. A. O número 10 é ímpar. B. A raiz quadrada de 16 é um número inteiro. Com base no exposto, assinale a alternativa correta resolvendo da ordem de A, B. Ou seja, o A primeiro e o B depois. Vamos pensar. O 10 é um número ímpar? Ele não nos valorou isso daqui. Então, agora a gente vai pensar com base nesse exposto. O 10, ele é um número ímpar? Não. O 10, ele não é um número ímpar. Então, o A é falso. A raiz quadrada de 16 é um número inteiro. A raiz quadrada de 16 é 4, que é um número inteiro. Então, B é verdade. A é falso e B é verdade. Então, vamos ver as alternativas. Bom, eu coloquei aqui embaixo para nós não esquecermos que o A era falso e o B era uma verdade. Olha o item A. A conjunção entre as duas proposições tem valor lógico, verdade. Quando que a conjunção vai ter valor lógico de verdade? A conjunção só tem valor lógico de verdade quando ambos forem verdade. E aqui eu tenho uma falsidade. Se eu tenho uma falsidade, já não gera verdade na conjunção. Então, isso daqui é falso. B. A disjunção entre as duas proposições tem valor lógico falso. A disjunção simples, ela fala o seguinte. Se ambas forem verdade, é verdade. Se uma delas for verdade e a outra mentira, outra forma falsidade, também gera verdade. Ou seja, na disjunção simples, só é falso quando ambas forem falsas. E aqui apareceu uma verdade. Então, essa afirmação aqui não é falsa, ela é verdadeira. C. A condicional entre as duas proposições tem valor lógico verdade. Aí você pensa, poxa, condicional tem valor lógico verdade? A condicional eu lembro que era do caso da Vera Fischer, que era VF. Mas ele falou que a ordem para se resolver é de A, B. Então, A implica em B. O A é o quê? O A é falso. Se o A é falso, o B é verdade. Se o A é falso, não importava o valor do B. Por quê? Se na condicional a primeira for falsa, a resposta já vai ser verdade, independente da segunda. Mas mesmo assim, falso com o verdadeiro dá uma verdade na condicional. Então, a alternativa correta seria a alternativa C. A bicondicional entre as duas proposições tem valor lógico verdade. Vamos ver por que essa daqui está errada. A bicondicional diz o seguinte. Só é verdade na bicondicional quando ambas forem verdade ou ambas forem mentira, ou seja, falsidade. Então, vai ser só quando for VV ou FF. VV é verdade, FF é verdade. Mas no nosso caso aqui, o valor lógico verdade está com uma falsa e a outra verdadeira. E na bicondicional isso não vale. Isso daí não é verdadeiro, isso daí é falso. E o item E? A negação de ambas as proposições tem valor lógico falso. Poxa, a negação do B é um F, beleza. Mas a negação do A é um V, é uma verdade. Então, por isso que não é valor lógico falso em ambas. Por isso que ela também está errada. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa C. Bom, se a alternativa correta é a alternativa C, vamos para a próxima questão que novamente devemos analisar os casos onde a lógica está presente. Não é o nosso achismo. É o que ele vai estar dizendo para fazermos. A questão vai nos dar condições de estarmos descobrindo se é para utilizar alguma coisa ou se é para utilizar a outra. Nós não podemos emitir opinião própria em questões de lógica, tá bom? Vamos ver então aqui. Olha só. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que segue. Se as proposições... A afirmação foi feita pelo político. E a população acredita na afirmação feita pelo político. Então eu tenho isso daqui, ó. Essa é a proposição. A afirmação feita pelo político. E a população acredita na afirmação feita pelo político. Forem falsas. Então ele está falando que tudo isso daqui é falso. Então, essa proposição que ele está dando aqui, ó. Se a afirmação foi feita pelo político, a população não acredita na afirmação feita pelo político. Não tem o então. Mas é como se tivesse e está implícito. Então é uma condicional. Só que aí vamos analisar as proposições simples. A primeira é o seguinte, a afirmação foi feita pelo político. A afirmação foi feita pelo político é o quê? É uma verdade ou é uma mentira? A afirmação foi feita pelo político é uma mentira. Porque ele está dando no enunciado que isto é falso. Então, se ele é falso, se ele é falso, o que vai acontecer com a outra? Vamos ver. A população, olha só, a palavra é a chave. Não acredita na afirmação feita pelo político. Ele disse aqui o seguinte, a população acredita na afirmação feita pelo político. Isto daqui é falso. A população acredita na afirmação feita pelo político. Isto é falso. Agora, a população não acredita na afirmação feita pelo político. Isto é uma verdade. E na condicional, eu nem precisava ter analisado essa parte. Por quê? Se já apareceu um F aqui, não tem a condição de dar a Vera Fischer. Logo, não vai ser falsa, ela vai ser verdadeira. Então, F implica em V, gera uma verdade. Logo, isso que ele está dizendo aqui é verdadeiro. Só que essa afirmação que ele falou inteira aqui, ele está dizendo também será falsa. Isto vai ser falso? Não. Isto vai ser verdadeiro. Então, por isso que isto daqui está errado. Reparem que tem diversas partes aqui que podem te confundir. Primeiro, essas duas afirmações, essas duas proposições simples, elas são falsas. Foi dado no enunciado isso. Não foi um achismo. Foi dado. Segundo, ele faltou falar do então, mas era uma implicação lógica, uma condicional. Era o se a afirmação foi feita pelo político, a população não acredita na afirmação feita pelo político. Não disse o então, mas é como se ele estivesse presente. Aí, ele falou o seguinte, teve a parte do não. Se teve a parte do não, acredita? Então, é o contrário do que foi dito no enunciado. Se no enunciado o que foi dito era falso, aqui o que foi dito é verdade. E para fechar com tudo aqui, para embananar tudo mais, ele falou também será falsa. Não. Isto daí é verdade. Toda essa afirmação que ele fez vai ser uma verdade, não vai ser uma falsidade. Por isso que está errada esta questão. Beleza? Vamos ver a próxima, então. Olha só. No que se refere à estrutura lógica, julgue o item. O valor verdade da expressão lógica, 2 maior que 3, 6 somente C, 1 menor que 0, implica em 3 diferente de 4. Isto daí vai ser falso. Vamos pensar, então. Essa sentença matemática. Vamos atribuir um valor para ela. 2 é maior que 3? Sim ou não? O 2 é menor que 3. Então, isso daqui é falso. 1 é menor que 0? Não. 1 não é menor que 0. Então, isso daqui é falso. E o 3 é diferente de 4. Poxa, até que enfim, está falando uma? Verdade. Então, vamos reescrever. Eu tenho aqui F, que é uma falsidade. 6 somente C, F. E aí, eu tenho a condicional e V. Agora, o que a gente resolve primeiro? Qual que é a ordem de resolução destes conectivos? A ordem de resolução destes conectivos é o seguinte. Primeiro, a gente vai resolver a condicional. E só depois que a gente faz a bicondicional. Então, veja bem. Nesta condicional, eu tenho F e V. Isso dá uma verdade. Porque só é falso na condicional quando for V e depois F. Tá? Caso contrário, é tudo verdade. Então, eu tenho F, C e somente C, V. F, C e somente C, V. Eu tenho a bicondicional com valores diferentes. Na bicondicional, só é verdade. Só é verdade quando ambos os valores forem verdade. Neste caso aqui, isso vai ser falso. Só que se isso aqui vai ser falso, ele já está afirmando que o valor verdade disso daqui é F. E sim, este valor verdade é F. Então, esta questão, ela está certa. Beleza? Só que, olha só. Eu sei que o 2 maior que 3 é falso. Você sabe que o 2 maior que 3 é falso. O nosso cachorro sabe que 2 maior que 3 é falso. Todo mundo sabe que 2 maior que 3, isto é falso. Ou seja, não vai ter casos onde isso é verdade e outros casos onde isso vai ser falso. Não. Sempre vai ser falso. Tá bom? Então, por isso a gente foi analisando isso daqui. Aí, na ordem de resolução disso daqui, teve que pensar que primeiro é a condicional e só depois que a gente faz a bicondicional. Poxa, e além de tudo isso, para confundir mais ainda a nossa cabeça, que já está bem confusa, ele falou que tudo isso daqui é F. O resultado disso daí é F. Aí, a gente tem que analisar se essa afirmação, se essa fala dele está certa ou se está errada. E essa fala estava certa. Ok? Vamos ver a próxima questãozinha, então. Olha só. João é arquiteto e Maria é engenheira civil. Ambos trabalham no CAL RO. Considerando as afirmações apresentadas, assinale a alternativa que indica uma proposição com valor lógico verdadeiro. Então, ele quer uma proposição com valor lógico verdadeiro. Isso que ele disse é verdade. Considerando as afirmações apresentadas. A gente tem que considerar isso daí. João é arquiteto e Maria é engenheira civil. Repare que agora a gente não tem uma proposição simples. A gente tem uma proposição composta. A gente tem J e M. J e M. E isso daqui gera uma verdade. Se isso daqui gera uma verdade, vamos analisar. Poxa, na conjunção, na conjunção só é verdade quando acontecer o seguinte. Só é verdade quando ambos forem verdade. Fora isso, não tem como dar verdade na conjunção. Por isso, a gente já pode tirar uma conclusão ótima disso daqui. A gente já pode saber que o J é verdade e o M também é verdade. Então, isso a gente sabe. Isso a gente vai usar. Isso daí. J é verdade e M é verdade. Tá bom? Bom, vamos ver então as afirmações. João é arquiteto e Maria não é engenheira civil. Olha só. O João é arquiteto e a Maria é engenheira civil. Isso foi dado no enunciado. Então, aqui eu teria J e não M. O M é verdade. Não M é falso. Se não M é falso, olha só. Eu coloquei no cantinho aqui para nós. Tanto o J quanto o M são verdades. Se o J é verdade e o M é verdade, não M é falso. Então, fica verdade e falsidade. Na conjunção dá erro, dá tilt isso daí. Por quê? Porque gera uma falsidade. E ele pede o valor lógico verdade. Tem que ser verdade o que está dizendo aqui. B. Se João não é arquiteto. João ser arquiteto é verdade. João não ser arquiteto já é uma mentira. Se João não é arquiteto, então Maria é engenheira civil. Se João não é arquiteto, então Maria é engenheira civil. Então, implica em Maria ser engenheira civil é uma verdade. Então, dá falsidade com verdade. Se dá falsidade com verdade, não importa esse segundo caso. Se aparecer um F aqui primeiro e é um C, então a resposta é verdade. Vamos ver as outras. Se João é arquiteto, então se João é arquiteto é o meu J. Então, Maria não é engenheira civil. Então, é não M. O M é verdade. O não M é falso da verdade com falsidade. O VF é uma falsidade na condicional. Bem, no entender, é o conectivo ou. Ele fala João não é arquiteto. João não é arquiteto, isso é falso. Maria não é engenheira civil, isso também é falso. Logo, João não é arquiteto ou Maria não é engenheira civil, isso está dando falso. Por quê? Essa disjunção simples está sendo falsa e falsa. E isso gera falsidade. E na última. João não é arquiteto e Maria não é engenheira. Olha o conectivo lógico. E Maria não é engenheira civil. Então, é não J e não M. Cara, se J é verdade e não J é falso, eu não precisava nem analisar essa segunda parte. Eu já sei que tudo isso daqui está errado. Por quê? Se é uma conjunção e já apareceu um F, a minha resposta só pode ser falsidade. Então, isso aqui não é verdade. Então, a alternativa correta aqui era a alternativa B. Se João não é arquiteto, então Maria é engenheira civil. Reparem que nesta questãozinha aqui, o que vocês tiveram que ficar atentos aos conectivos e fazer os joguinhos entre eles. Saber quando que é verdade, quando que é mentira e assim sucessivamente. Para chegar na afirmação que João não é arquiteto, se João não é arquiteto, então Maria é engenheira civil. Beleza? Próxima questãozinha, então. Bom, considere que a afirmação 1 é falsa e que as demais são verdadeiras. Bom, ele está dizendo para nós considerarmos a primeira falsa e as demais verdadeiras. Tá bom? Então, olha só. Bernardo, se Bernardo é músico, então Andréia é cantora. Eu vou chamar Bernardo ser músico de B. Andréia é cantora de A. Então ele fala B implica em A. Isto é falso. A segunda, Kátia é baterista. Eu vou chamar de C. Bernardo é músico. Eu chamei de B. Conectivo lógico E. Então isso daqui é C e B. Isto daqui é verdade. Ou Danilo é violinista ou Kátia é baterista. Ou Danilo é violinista. O Danilo ser violinista eu vou chamar de D. Kátia é baterista eu chamei de C. Como é o O, O, é a disjunção exclusiva. Então é D, A é a disjunção exclusiva, C. E isto é verdade. Cara, nós não conseguimos resolver a questão ainda só com esses dados que nós temos aqui. Por quê? Porque nós precisamos pensar agora em A, B e C. Tentar ver as proposições simples para saber se será verdadeiro ou se será falso. Vamos pensar no seguinte. Ele falou que a primeira afirmação não é falsa. E não é uma condicional? A condicional existe quantos casos para ser falsa? Só existe um único caso que ela é falsa. É quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Então olha que bonitinho. A gente pode concluir o seguinte. O A, ele é falso. O B, ele é verdadeiro. Depois, vamos dar sequência. Na segunda, ele fala C e B. Olha que bonitinho aqui também. Não é uma conjunção? A conjunção só existe uma única opção para ser verdade. É quando ambos forem verdade. O B nós já até tínhamos visto. O B nós já havíamos visto que era uma verdade. O B é uma verdade. Opa, deixa eu arrumar isso aqui. Se o B, gente, é uma... Se o B é uma verdade e é uma conjunção, o C, ele é obrigatoriamente também uma verdade. Então o C também é uma verdade. E o D? Vamos analisar. Agora é um ou, ou. E é verdade. Quando que o ou, ou, que é a disjunção exclusiva, quando que isso daí é verdade? Quando um for verdade e o outro for mentira. Ou seja, tem que ser valores lógicos diferentes nas duas proposições simples. Nós sabemos que o valor de C é verdadeiro. Então quem tem que ser o valor de D para que a proposição composta aqui seja uma verdade? O valor lógico de D, ele é obrigatoriamente falso. Então D tem que ser falso. Por que o D tem que ser falso? Porque senão não dá a verdade na disjunção exclusiva aqui. Agora, já sabemos sobre o A, B, C e D. Agora a gente consegue ver as alternativas. Porque olha só. Eu coloquei aqui, para a gente não se perder. Andréia, ela é cantora ou Danilo é violinista. Vamos transformar isso daí pelo que nós temos. Andréia é cantora. Isso é verdade ou é mentira? Isso é mentira. Então é um F. Conectivo lógico. Disjunção simples. Então ou. Danilo é violinista. Danilo ser violinista também é falso. Então falso ou falso dá falso. Essa tabela verdade é falsa. Agora, é o ou ou no item B. Então é a disjunção exclusiva. Aí fala Bernardo é músico. Que era o B. Kátia é baterista. É C. B, ele é o que, gente? B é verdade e C também é verdade. E na disjunção exclusiva só vai ser verdade quando for um verdade e o outro mentira. Então, verdade com verdade na disjunção exclusiva dá falsidade, infelizmente. A C. Se Danilo é violinista, então Andréia é cantora. Primeiro, temos a condicional de D para A. Olha só. Se Danilo é violinista, isto é falso. Implica em Andréia ser cantora, que também é falso. Na condicional, só é falso a resposta se fosse a Vera Fischer. Se fosse VF. Neste caso aqui é FF. Cara, FF não pensa duas vezes. FF é... Opa. FF é... Não pensa duas vezes e eu coloquei o contrário. FF é verdade. Então, esta daqui é a nossa alternativa correta. Mas vamos analisar as outras. Kátia é baterista e Danilo é violinista. Então é C e Danilo. Kátia é baterista e Danilo é violinista. Kátia ser baterista é verdade. Danilo ser violinista é mentira. Então daria V e F. Na conjunção, isso dá falso. Por isso que ela está errada. E a última aqui, a alternativa E. Se Kátia é baterista... Kátia é baterista? Sim, Kátia é baterista. Então, Danilo é violinista. Danilo ser violinista é falso. Olha só que deu essa condicional aqui. Essa condicional, sim, dá uma falsidade. Não aquela que nós vimos na alternativa C. Logo, a alternativa correta é a que nós temos aqui na C, que a condicional era falsa, implica em falsa. Agora, analisando essa questão aqui, veja bem. Transformamos para a linguagem de acordo com o que nós vimos onde? Com o que nós vimos aqui. Porque eu não falei para vocês que era isso daqui. Nós fomos analisando. O enunciado disse o que era falso e o que era verdadeiro. Então, eu não emiti uma opinião própria. Foi o enunciado que me disse. E aí, de acordo com o que ele me disse, eu consegui chegar nessas conclusões aqui. que A era falso, B era verdadeiro, C era verdadeiro e D era falso. Isso eu consegui chegar de acordo com o que o enunciado me disse. Não foi uma iniciativa própria, tá bom? Então, a gente se abstém do que nós pensamos e colocamos a regra da lógica prevalecendo sobre as nossas. Aí, continuando, então. Próxima questão. Então, considere a afirmação 1 como sendo falsa e as outras três afirmações como sendo verdadeiras. Então, olha só. Considere essa primeira falsa e as outras três verdadeiras. Então, olha só. Lucas é médico ou... Bom, ou. Isto é... Vou colocar aqui na frente para a gente não se perder. Isso daqui é falso. Verdade. Verdade. E verdade. Lucas é médico. Eu vou chamar de L, né? Óbvio. Ou... Marina não é enfermeira. Então, não. M. Isso daqui é falso. Segundo. Se Arnaldo é advogado... Arnaldo ser advogado, vou chamar de A. Se Arnaldo é advogado, então... Lucas não é médico. Então, é não L. Certo? E isso daqui gera uma... Verdade. Terceiro. Ou Otávio é engenheiro. Então, é o OO. Que é a disjunção exclusiva. Vou chamar de O. Ou Marina é enfermeira. Então, vou chamar aqui de M. Certo? Bom, isso daqui gera uma... Verdade. Ok. Próximo. Lucas é médico. L. Ou... Paulo é arquiteto. Paulo ser arquiteto, vou chamar de P. E isso daqui dá uma... Verdade. Vamos analisar as situações. Bom, ele falou o seguinte. Eu tenho uma... Uma disjunção simples no primeiro. Uma implicação no segundo. Uma disjunção exclusiva no terceiro. E uma disjunção simples no quarto. Por onde que eu começo para analisar qual delas que vai ser verdadeira e qual delas que vai ser falsa? Separadamente. Eu tenho que pensar naquelas tabelas verdades que tem um único valor diferente dos outros. Vamos pensar na disjunção simples. A disjunção simples tem três casos de verdade e um único caso de mentira. Então, olha só. A disjunção simples só tem um único caso que é mentira. Quando que a disjunção simples é falsa? Quando for falso ou falso. Olha que bonitinho, então. Então, L tem que ser falso. Então, L tem que ser falso. E não M tem que ser falso. Mas se não M tem que ser falso, isso a gente conclui que M tem que ser o quê? Verdade. Bom, partimos desse princípio. Agora a gente consegue tentar simplificar as outras também. Vamos pensar na segunda. Se Arnaldo é advogado, então Lucas não é médico. Nós sabemos que o Lucas ser médico é falso. Lucas é médico. Isto é falso. Então, Lucas não ser médico é verdade. Então, não L é verdade. Então, A implica em verdade. Cara, pensa comigo. Para essa tabela verdade aqui, ser verdadeira. O valor de A tem que ser verdadeiro? Ficaria V implica em V. Opa, V implica em V é verdade. Mas se fosse o contrário, se fosse F o valor de A. F implica em V. Também não seria verdade? Sim. Então, por enquanto, nós não podemos afirmar nada sobre o Arnaldo. A gente vai para as próximas. Às vezes a gente consegue alguma outra coisa. Na terceira, eu tenho O, a disjunção exclusiva, M. M, nós vimos que é verdade. Então, aqui é verdade, aquela disjunção exclusiva e o valor de O. Quando que a disjunção exclusiva dá valores lógicos verdadeiros? Ela dá valores lógicos verdadeiros quando forem diferentes. Então, se um é verdade, o outro tem que ser o quê? O outro tem que ser mentira. Então, o O é falso. Então, a gente pode concluir aqui que O é falso. E por último, Lucas é médico ou Paulo é arquiteto? Isto é verdade, não é? Mas o Lucas ser médico, nós vimos no início que isso é falso. Aí, o que tem que acontecer com o Paulo para que gere tudo verdade nisso daqui? Lembra da tabela verdade da disjunção simples? Quando que a disjunção simples é verdadeira? Ela é verdadeira quando ambos forem verdadeiros ou um verdadeiro e o outro falso. Sendo assim, grave na cabeça. Ela é verdadeira se aparecer um V. Apareceu qualquer tipo de V, gera verdade na disjunção simples. Então, o que está faltando no P para que gere uma verdade aí? O P é obrigatoriamente igual a V. Então, se o P é obrigatoriamente igual a V, ficaria P sendo verdade. Então, olha só. Eu sei o valor de L, de M e de não M. Eu sei o valor do O. Mas e do Arnaldo? O que eu quero saber é do Arnaldo. O Arnaldo, gente, tanto faz. Eu não posso afirmar nada dele. O Arnaldo pode ser V ou o Arnaldo pode ser F. Então, Arnaldo é advogado. Isso daí pode ser uma verdade ou uma mentira. Eu não consigo concluir nada disso. Então, a gente não pode trabalhar com nenhuma conclusão dele. Ele não pode ser conclusão de nada do Arnaldo. A gente tem que pensar se ele vai importar ou não. Vamos ver as alternativas, então. Olha só. Eu trouxe aqui, para ficar mais fácil para nós, o macetezinho que eu montei na anterior. A partir destas informações, é correto afirmar aqui. Então, ele quer saber algo que seja correto afirmar. Paulo não é arquiteto, então é não P, certo? Ou Marina não é enfermeira, então é não M. O P. P é o quê? P é verdade. Então, não P é mentira. Ou não M. Não M é mentira. Cara, falso com falso. Falso com falso dá o quê na disjunção simples? Dá falso. Então, está errada esta. B. Marina é enfermeira. Marina é enfermeira. Eu chamei de M. E. Arnaldo não é advogado. Não A. M é o quê? Não M é falso. Então, M é verdade. Então, aqui eu teria o quê? Eu teria V. E. E aí? O Arnaldo eu não sei. Se o Arnaldo eu não sei, quem dirá de negação dele? Então, eu não posso afirmar o quê? Nada. E por que eu já sei que essa questão não está certa? Porque se aqui, ó. Aqui não é uma conjunção. Eu não sei esse valor lógico aqui. Então, ele poderia ser tanto V quanto F. Se ele fosse V, daria V e V. Aí daria correta a alternativa. Mas eu não posso afirmar que isso daí é verdade. Porque ele pode ser uma falsidade. Aí seria V e F. E na conjunção, se aparecer um F, dá falso. Então, eu não posso afirmar isso daí. Essa alternativa a gente não pode afirmar. Por isso que ela está errada. C. Se Lucas não é médico. Então, é não. Não L. Então, Otávio é engenheiro. Então, é a condicional. E aqui é o O. O Lucas não é médico. Isso aqui é verdade. Implica em Otávio. Otávio é falso. Então, se é uma condicional e o primeiro é verdade e o segundo é falso, o que vai gerar isso daqui? É a Vera Fischer. Vera Fischer dá falsidade. Se isso daqui dá uma falsidade, se isso daqui dá uma falsidade, então eu não posso afirmar que é verdade. D. Otávio é engenheiro. Otávio ser engenheiro, eu chamei de O. E. Paulo não é arquiteto. Então, é não P. Gente, para tudo. O é falso. Se o O já é falso e aqui é uma conjunção, eu nem vou analisar o resto. Já apareceu um F. Já apareceu um F. Nunca vai ser verdade na conjunção. Se aparecer um F e nunca vai ser verdade, eu não preciso analisar ela inteira. É tempo que eu ganho para resolver uma questão. E vamos analisar a alternativa E. Arnaldo é advogado. Então, A. Conectivo lógico ou P, que é o Paulo. Paulo é arquiteto. Então, é A ou P. Mas, poxa gente, eu não posso afirmar nada do Arnaldo. Tudo bem, do Arnaldo eu não posso afirmar nada. Mas e do Paulo? O Paulo não é verdade? O Paulo não é arquiteto? Então, olha só. Eu tenho uma disjunção simples, onde uma das partes é verdade. Pronto. Matou o exercício. Por quê? Porque na disjunção simples, se uma delas, uma dessas partes forem verdade, não importa o que a outra seja. Aqui eu tenho as possibilidades. O Arnaldo pode ser verdade, que ele é advogado, e pode ser falso, que ele é advogado. Então, eu tenho que analisar essas duas situações. Se fosse verdade o que o Arnaldo fosse advogado, ficaria V ou V. E isso é verdade. Agora, se o Arnaldo não fosse advogado, fosse falso, isso daí ficaria falso ou verdade. Falso ou verdade continua dando verdade na disjunção simples. Então, não interessa qual seja o valor do Arnaldo, a resposta vai ser uma verdade. Então, por isso que ele não é necessário para nós aqui saber o valor lógico dele. O Paulo é arquiteto e o conectivo lógico ou já nos garante a verdade disso tudo. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Para fechar esta aula, então, olha só, lembre-se de tudo o que nós vimos aqui, que são os conectivos lógicos e como que se transforma eles. Lembrando, não precisa da tabela verdade, você não precisa dela montada. Você tem que lembrar dos casos, da conjunção, da disjunção simples, da condicional, da bicondicional, da disjunção exclusiva e da negação, quando que nega. Então, é tudo o que nós vimos aqui. E fazer o quê? O resto? O resto é transformar. Lembre-se que você não pode emitir uma opinião, desde que, a não ser que ele peça, tá? Isso é bem difícil, tá bom? O resto é você olhar nas regras da lógica, é segui-las de acordo com o enunciado da questão, ok? Grande abraço, galera. Até a próxima. E aí